A gratidão diária pode ser cultivada de diversas maneiras. Algumas pessoas preferem manter um diário da gratidão, onde escrevem ali diariamente algumas coisas pelas quais são gratas. Outras pessoas preferem expressar verbalmente a sua gratidão aos amigos, aos familiares, aos colegas. E outras pessoas preferem mentalizar. O importante é tornar a gratidão um hábito consciente e incorporá-la em nossa rotina diária. Portanto, reservar um tempo para praticar a gratidão diariamente pode ser transformador. Porque quando somos gratos, cultivamos uma mentalidade positiva, fortalecemos os nossos relacionamentos e melhoramos o nosso bem-estar físico, mental e emocional. Porque a gratidão nos lembra que mesmo diante das adversidades, há sempre algo para agradecer. Então não importa a maneira como você prefere agradecer. O importante é lembrar de ser gratos todos os dias e celebrar as bênçãos que a vida nos oferece. Tenha um bom dia.